Música Vamos conversar hoje aqui no Superfio com o professor Percival Tirapé dando continuidade a essa sequência de entrevistas com a BAP nessa parceria nós já fizemos mais de 20 atletas plásticas fazendo esse painel contemporâneo e Percival para começar essa conversa eu queria que você contasse um pouco da tua origem e como que a arte entra nessa origem? a coisa que vem de casa, vem do entorno onde você foi criado, vem da pequena cidade onde você nasceu como que esse comecinho? Bem, sempre tem que ter um início, eu sempre brinco assim que quando eu fiz a minha primeira comunhão foi o dia em que a igreja da minha cidade foram tirados todos os andames e a igreja ficou, apareceu todinha pintada e era uma coisa maravilhosa até hoje da região de lá de um lugar é uma das igrejas mais bem pintadas que tem foi um padre que veio da Espanha, pintou aquilo, lógico, um monte de cópia do Murilo então são praticamente santinhos pintados, mas para mim que tinha 7 anos de idade que eu era coroinha e que via aquele padre pintar a igreja foi uma satisfação agora, não sei se é daí que vem a coisa ou não mas quando eu fui para o seminário em 64, aí por 67, 68, eu já estava fazendo cenário de teatro eu guardo de 68, eu guardo alguns desenhos quando eu fiz a minha primeira exposição lá no seminário de Santo Afonso eu saí de lá do seminário e fui, eu vim para São Paulo e fui estudar com o Juarez Magno e o Unibaldo Tinoco na Escola Contemporânea de Artes e aí depois eu entrei em uma firma que se chama MCR no Brasil e eu era desenhista técnico e tinha à minha disposição uma máquina de xerox aí em 73 eu comecei a fazer xerox em 75 eu fiz a minha primeira exposição com xerox e com cópias heliográficas eu fiz essa exposição no Vale do Paraíba em um local lá que se chama Fazenda José Luiz Pazinha, um centro cultural e tenho um registro de que entraram obras minhas com xerox no Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba eu escrevi uma carta para o meu pai falei pai eu não quero mais ficar aqui no seminário eu quero ir para São Paulo e quero fazer faculdade de artes quero ser artista plástico meu pai ele não escreveu uma carta ele viajou 750 quilômetros chegou lá em Aparecida e falou filho se você quiser ser artista plástico vai ser eu não sei o que é isso interessante isso a palavra do pai foi uma resolução de vida muito assim pesada para quem tinha naquele período 19 anos de idade e tinha vivido num colégio interno oito anos antes de ir para a universidade eu entrei na escola Volkswagen e dava aula de desenho técnico depois fui dar aula de desenho artístico também lá para eles e tudo mais o Pfeiffer saiu da faculdade Santa Marcelina e eu entrei para dar aula de história da arte na escola contemporânea de artes em 72 eu já dava aula de história da arte brasileira já dava o barroco mineiro eu fui professor de desenho e pintura na Santa Marcelina junto com a Maria Helena Leni e Ori de Natale a gente fundou o bacharelado em artes plásticas lá aí depois as outras freiras de Lorena ficaram sabendo e falaram não você tem que vir dar aula na nossa faculdade em Santo André então eu fiquei com as irmãs aqui de São Paulo a escola Volkswagen e a faculdade Tereza D'Ávila em Santo André estou para me aposentar eu dei aula de pintura e de desenho na Unesp 20 anos eu nunca fui um artista galerista mas sempre vendi tudo o que eu fiz mas é tive a perspicácia de guardar pelo menos três quadros de cada exposição eu sempre tive caderninho agora tenho umas canetinhas que parecem com nanquim com subiei então eu gosto muito de desenhar e tive que ensinar figuração durante 20 anos então eu sempre fiz figuração agora estou indo mais para abstração a criação a criação começa na base né ela se começa porque eu sempre ensinei os alunos a não comprarem tela feita né eles saberem preparar tela e tudo mais e acho que essa coisa técnica é muito importante eu tenho quadros que tomam sol há 20 anos estão perfeitos minha técnica é muito demorada eu tenho que ficar passando muitas tintas e aquilo tem que secar às vezes lá na cantareira é muito úmido demora um dia inteiro para aquilo secar então eu preciso ter muito espaço na horizontal tem várias mesas né aí depois é que eu vou fazer no cavalete mandei fazer um cavalete grande que dá para colocar uma tela de dois metros por um e meio e aí então eu pinto ou eu termino na vertical mas sempre começo na horizontal eu só falo gente vocês tem que ter um bom caráter com todo mundo acima da pintura se você não souber segurar isso com a sua personalidade acima da sua própria obra você não vai sobreviver disso porque é um mundo selvagem cada vez mais antes não antes a gente conversava com todo mundo ia para os salões todo mundo se encontrava na inauguração hoje não são as pessoas são solitárias e não querem falar nada não querem nem dizer que técnica que tá usando fica todo mundo fechado dentro de si é a crítica ficou muito especializada então para quem é do ramo e está na arte só para vender está perfeito e totalmente distante do público está cada vez mais por isso que a gente tem dentro dos museus e dentro das penais e das exposições cada vez mais o educativo que tem que ficar vai intermediando o que o artista quer fazer eu no meu caso não tenho curador eu me viro sozinho vamos assim dizer a maneira antiga com os amigos todos né e tendo e não brigando com ninguém dentro desse mundo a briga é uma coisa é uma coisa decorrente né o artista pavão o artista que quer que quer se mostrar eu sempre brinco com os meus alunos até que você não for picasso você vai ter que pendurar o seu quadro na parede a hora que você for picasso aí você pode brigar você pode virar estrela e tudo mais se fosse assim nós teríamos mais artistas e todo mundo consumindo e não apenas um preço absurdo que a gente sabe que as obras de arte são vendidos por preços absurdos e que na maioria das vezes é mentira para que o outro compre ou então que as pessoas que compram aquilo vamos assim dizer só compra porque fulano de tal tem na sua casa é então é uma cadeia que para o jovem é um pouco complicado mas a arte contemporânea brasileira está muito bem registrada quem tem dinheiro e quem tem um bom curador está com tudo lógico que o preço é totalmente fictício nessa crise que nós estamos vivendo quem tem muito dinheiro não tá nem aí essas pessoas não existe crise mas vender para o artista esse mundo de ficção é talvez que seja que seja perigoso para o outro não para quem compra para quem quiser conhecer mais o trabalho você quer deixar um contato institucional tem um espaço na internet fica à vontade tenho eu tenho um site www.tirapel.pro.br que lá eu coloco tanto os meus quadros quanto as minhas publicações tem também na biblioteca digital da unesp pode entrar lá tem mais ou menos umas 50 obras minhas e dá para assim se ver eu acho que hoje em dia você usar a internet para que as pessoas possam ver né então biblioteca digital do instituto de artes da unesp coloca lá obras percival tirapel que vão aparecer umas 50 obras né e estou também estou para lançar um livro sobre a minha obra porque eu acho que a parte escrita é importante civil muito obrigado sempre o prazer conversar com você um grande abraço e obrigado por participar do projeto com a gente então tá bom sou eu que agradeço que estou sempre a disposição e aí e aí e aí e aí e aí e aí